O que podemos aprender com essa história? Essa história trata, segundo uma linha psicanalítica, de questões sobre o crescimento. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco feijõezinhos. Quem já catou feijão sabe que ele é meio parecido com um embrião, com o ouvido da gente, questão de escutar, questão umbilical que é bem gravada ali no feijão. É dali que sai o broto, essa ligação com a terra, com o mundo. Então, é uma história sobre crescimento. A criança que ainda não compreende bem as regras da sociedade, sai de casa e inicia seus testes sem um referencial confiável. Por exemplo, essa mãe que pune sem orientar e acompanhar a criança nessa venda dessa vaca na feira. Não pode fazer isso com a criança. A gente, ao dar tarefas, delegar funções, a gente tem que ver se a criança dá conta daquilo. Porque senão a gente põe risco, não só a vida dela, mas também a autoestima. Vou conseguir fazer isso? Não consegue? Frustra, não dá conta, é punido. E a criança é punida sem nem entender. Por que ela está sendo punida? O que estava sendo esperado? Qual a expectativa do adulto? Por isso que é tão importante quando a gente vai trabalhar com crianças em projetos, a gente deixar muito claras as expectativas que a gente tem. O que a gente está esperando? Olha, a gente vai fazer isso, isso, isso e eu espero que vocês consigam fazer isso. Mostra. Mostra de novo. Auxilia nas etapas. Porque não é claro, não. A criança acabou de chegar a esse mundo. Ela não conhece as regras sociais. Ela não conhece limites. Ela não sabe o que é perigoso, o que não é. Nós precisamos orientá-las. Nós precisamos orientá-las. Dar a mão. Fazer com elas. Junto. Trabalhar como um educador mediador. É isso que essas histórias mostram para nós. Sendo assim, essa criança é facilmente enganada pelo vendedor de feijões mágicos. Aqui, eu fico na minha... Eu ponho um pé atrás, porque eu não sei se essa criança foi enganada. A princípio, sim, né? Quem troca uma vaca por cinco feijões. Mas, ao mesmo tempo, o conto de fadas é conto de destino. Fada. Facta. Né? Chave. Eu te dou um feijão para cada ano de vida sua. E dali, a partir dali, você vai estar com o seu primeiro ciclo fechado. Pronto. Com questões de autonomia. Pronto para você enfrentar o mundo. Enfrentar desafios maiores. Tá? Então, esse vendedor é uma figura emblemática, né? Ele é o próprio destino. Ele não tem um nome. Ele apenas chega, te dá um elemento e sai. Ele não fala quem ele é. Ele é a mágica da surpresa. Ele é um milagre. É aquilo que todo mundo espera. Um elemento mágico que, de repente, chega, né? É igual cair dinheiro que você não esperava na conta. De repente, chega alguém e põe dinheiro lá para você. Ele não fala quem é. É isso. A vida, às vezes, tem esses elementos mágicos, sim. Né? E até os cinco anos, a criança acredita piamente que tudo vai ser resolvido de forma mágica. Né? Depois, devagar, é que ela vai percebendo que tem alguém fazendo por ela. E isso é que o João em Pé de Feijão está ensinando para nós, tá? Note-se que, para criança pequena, o mundo inteiro é mágico. Descobrir seu funcionamento e lidar ao mesmo tempo com seus medos pode ser apavorante. Criança tem muito medo, gente. Medo do escuro, medo de morrer, medo de ficar sozinha. E você fica sozinha? E se eu me perder? Quem que vai me salvar? Crianças não sabem falar o nome, às vezes, né? No berçário, eles chegam na primeira semana de aula, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, chorando porque eles não entendem que aquilo ali é um lugar seguro. Por mais que a gente queira, ali não é um lugar conhecido para eles. Eles acabaram de chegar, né? No mundo, depois eles saíram da barriga da mãe e ficaram numa casa. E, às vezes, tem que ficar com o vizinho ou alguém para levar e aí vai para a escola e fica lá confuso. Isso não é uma coisa... É fácil para criança pequenininha, não. E para as crianças de três, quatro, cinco, começa a gerar esse tipo de angústia. E se eu ficar sozinho de repente? Quem vai cuidar de mim? Né? Quem que vai me alimentar? Quem que vai me dar roupa? Todos esses pensamentos passam pela cabecinha de uma criança. E a nossa função é explicar para elas o funcionamento do mundo devagar e mostrando. Olha, aqui é um lugar seguro, amanhã vai ser igual. Rotina, né? Por isso que a rotina é tão importante para criança pequenininha, né? O menino encontra a proteção da mulher do gigante. A mãe que cuida, protege e alimenta. O gigante assustador, por sua vez, simbolicamente, representa o pai com quem o filho concorre pela tensão maternal. Essa concorrência é, novamente, o complexo de ético atuando aí, né? Na psicanálise a gente tem isso. Essa vontade de possuir a mãe só para você. Com quem que você vai casar quando você crescer? Com a mamãe. Com quem que você vai casar quando você crescer? Papai. Eles não têm ideia da dimensão sexual disso. Não passa por aí. Passa pelo, eu quero esse ser para mim. Eu quero que ele seja só meu, que ele cuide de mim, né? Então, o João está buscando a atenção maternal dessa giganta, concorrendo com o pai por ela. Aí, ele desce pelo pé de feijão, que também é um símbolo fálico, né? Uma coisa que vai crescendo, 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 crescendo. Vai até o céu, até outra terra, a terra das nuvens. Ele corta. À medida que ele corta esse pé de feijão, o pai não pode mais atingi-lo, né? Não pode mais puni-lo. Corta-se esse cordão umbilical. Mas, ao mesmo tempo, castra-se essa ideia de ter a mãe só para mim. A mãe giganta, a mulher giganta, é do gigante. Eles ficam lá. E o menino volta para a sua casa, para a sua mãe real, para a sua mãe imperfeita, como todos somos, né? E leva as riquezas do conhecimento, da arte, da renda, né? Para ele e para a sua mãe, dando para ela uma vida melhor, né? Então, o João aprende que crescer é bom, mas é difícil. E que para crescer, a gente precisa cortar algumas vontades, alguns desejos. Entre eles, esse de concorrer pela mãe com o pai, tá bom?